O que vale também não é só a aurora. A aurora é o ponto clímax, né? Mas acho que toda essa aventura, poxa, eu vou para um polo, eu vou chegar num lugar lá que praticamente eu sou um esquimó. Eu vou ter a chance de ficar num ambiente completamente diferente. As pessoas voltam mesmerizadas, assim, de uma felicidade. Assim, normalmente nós montamos grupos de WhatsApp para se comunicar durante a viagem e só como o exemplo disso, uma amostra, esses grupos continuam, as pessoas se tornam amigas e continuam contando piadas e continuam postando fotos. Lembra dessa noite? Lembra daquela noite? Aquela hora que foi que você escorregou? E fica uma coisa, é assim, as pessoas voltam de lá em êxtase. Olá, pessoal, eu, Cuca, do canal Homem de Prata. Tenho o prazer de trazer hoje uma experiência incrível para vocês. Um nosso amigo, Johnny, que faz nada menos do que registrar a Aurora Boreal. Ele é um fotógrafo e, além de tudo, um efinólogo. Uma coisa bem legal que fica entre sommelier e enólogo. João Paulo Masili. Johnny, por favor, diga um alô para os nossos Homem de Prata. Eu queria saber um pouco da sua idade, família. Faça uma breve apresentação do Johnny para a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber no programa. É um grande prazer dividir as experiências com vocês. Eu tenho 55 anos, sou fotógrafo há aproximadamente 35 anos. Até mais um pouco na fase amadora, mas profissionalmente já há 35 anos. E sempre escrevi os meus artigos de viagem. Então, eu me defino mais ou menos como um viajante profissional. É, legal. Eu gosto do vinho e tal. As viagens são mais ou menos o centro da minha vida. E sigo aí viajando, explorando o mundo. E tenho uma especial predileção pelas regiões mais árticas, que acabam me levando a ir muitas vezes à Noruega. É, mas antes disso, você fez alguns documentários, né? No Parque do Estado do Auditurismo do Petar. Você também fez alguns trabalhos em cavernas. Subiam algumas montanhas, como Kilimanjaro, na Tanzânia. Monte Elba, na Rússia. E você tem algumas experiências antes de chegar à Noruega. E você acredita, nós, o Homem de Prata, temos condições de fazer nossa idade alguma dessas aventuras? Essas experiências? Perfeitamente. Porque você tem... Porque parece coisa só de moleque, né? De repente, a gente consegue... Ah, mas você sabe que a diferença entre o homem e a criança é o preço do brinquedo, né? Não tem... É, assim, eu acho que... Mais ou menos. Mas não tenha ido muito escalar ultimamente, é perfeitamente possível levar os Homem de Prata numa pequena montanha aqui e passar uma tarde se divertindo em escaladas seguras e tranquilas de fazer. Eu acho que é absolutamente viável. Inclusive, nós podemos organizar uma outra coisa que você gosta muito, já que nós vamos levar os Homem de Prata numa montanha, fazer um brinde e tomar um grande vinho. Como é que é esse negócio do vinho aí na sua vida? Vamos mudar um pouquinho antes de a gente entrar no grande projeto da Aurora Boreal. Tem o enólogo, tem o sommelier e tem o enófilo. O enólogo é aquele cara que elabora o vinho, que estuda e elabora. O enófilo é um apreciador. Eu acredito muito em confluência de interesses e de coisas, né? Eu viajava muito, estritamente focado em aventura. Comecei escrevendo para revistas de aventura e com o tempo foi... É uma época que havia muita revista de lifestyle, de viagem no Brasil. Isso aí, estou falando de 2010 em diante, 2009 em diante. Então, comecei a colaborar muito com essas revistas e a gastronomia e o vinho começaram a cada vez mais ganhar espaço. O público começou a se interessar cada vez mais. Eu comecei a visitar regiões vinícolas, vitivinícolas, e aí peguei um trabalho que durou 5, 6 anos como uma grande importadora de vinhos. E ali comecei a elaborar catálogos de vinhos, a participar cada vez mais de degustações. E essas degustações foram me levando a entrevistar produtores de vinhos, sommeliers. E isso foi... Viagens foram gerando viagens, foram gerando mais viagens e mais contato. E eu fui bebendo cada vez mais vinho. E até o dia que eu fiz a minha primeira revista de vinhos, que foi para essa importadora. E o tempo depois eu fiz um trabalho durante dois anos para o Estadão, criando, editando e fazendo a manutenção do Branded Content do Clube de Vinhos do Estadão. Bacana, muito legal. Eu estou aqui nesse momento, não estou mais nesse trabalho, o Clube de Vinhos infelizmente não existe mais. Mas eu continuo gostando de vinho e bebendo. Dentro dessas experiências, tem uma grande experiência, que é a Aurora Boreal. Em que momento você se tornou um profissional que começou a levar pessoas do Brasil para lá? Como as revistas foram... o trabalho editorial foi minguando no mundo inteiro, Eu vi que dividir essas emoções que eu vinha tendo e vinha desenvolvendo ao longo dos anos, seria uma boa profissionalmente. Uma maneira de aprofundar e estreitar o meu vínculo com aquela região. Mas com foco em fotografia ou só a Aurora Boreal? Não, geral, geral, assim, eu como fotógrafo, eu deixo bastante claro nas viagens o seguinte, Você leva o seu celular, quem quiser fotografar, é possível, caso a caso, fotografar com o celular, Eu dou algumas orientações, mas eu oriento detalhadamente quem quer fotografar com câmera e com tripé, E as pessoas saem de lá fotografando a Aurora Boreal por conta delas. Legal. Só que tem um que vai com o celular, tem outro que vai com uma super câmera, com um belo tripé, vai com um foco maior na fotografia. Mas dá certo para ambos. Que legal. Eu diria que o perfil de pessoa que vai para lá, primeiro, pessoas que amam a natureza, as viagens de natureza, E, sobretudo, pessoas que já fizeram outras viagens na vida, né? Quem já teve em capitais europeias, já viu coisas, já quer uma coisa nova. Tem o perfil do homem de prata, que é essa pessoa buscando mais experiência com qualidade? É, a pessoa já está na hora, eu acho que na nossa idade, está na hora de conhecer coisas mais selvagens, Enquanto há coisas selvagens para conhecer ainda, né? Temos que pensar também nesses termos, né? Porque eu me lembro, em 2002, quando eu comecei a ir, era uma coisa. Hoje, 18 anos depois, continua muito preservado e muito selvagem, mas a gente já vê mais desenvolvimento, mais ocupação, né? Legal. E qual que é o melhor período para viver a Aurora Boreal? Eu queria saber qual que é. Eu levo grupos em duas épocas do ano, que são muito boas, tá? A primeira época, que eu considero a melhor de todas, é o mês de março. Segundo, o fim de fevereiro e o começo de março. Por quê? Porque as montanhas estão todas vestidas de branco. Que legal. Já é o fim do inverno, então o número de horas de dia e de noite é muito parecido com a nossa época aqui. Você tem a pesca do bacalhau, então é aquele vai e vem de barquinho colorido. É uma época de boa incidência de Aurora Boreal. O inverno já está no fim, está mais estável. Então, isso nos dá uma chance maior de avistamento de auroras. E a segunda época, que eu reputo como belíssima, é o mês de novembro, começo de dezembro. Porque naquela latitude, quando o sol se inclina, quando a terra se inclina e gira inclinada, com o cucuruto para o sol, a luz é breve, das nove e meia da manhã até as três da tarde, mas ela é rasante, dourada. Puta, coisa linda, hein? Então, as horas são quentes. E aí, há um número de horas muito grande de noite, o que nos aumenta ainda a nossa chance de avistamento de aurora boreal. E me fala uma coisa, as acomodações nesses locais que vê a aurora boreal não são grandes e outras. Deve ser a coisa o quê? Palafitas? Como é que chama os ambientes que as pessoas ficam? Você tem a hotelaria convencional, de prédio, assim, normal, um hotel funcional de ótima qualidade, mas a gente fica nos RORBUS. O que é um RORBUS? É, o RORBUS. R-O-R-B-U. São cabanas de madeira, algumas são novas e modernas, algumas têm 200 anos já, onde antigamente os pescadores guardavam seus apetrechos de pesca e já saíam para o mar. Que coisa incrível! Essas cabanas são sempre à beira-mar, então, muitas vezes elas são como palafitas. A água bate embaixo delas, as gaivotas e as aves passam gritando, de dentro de onde você está, às vezes, deitado na cama, você vê o barquinho passando, o dia nascendo, perfeitamente confortáveis, aquecidas com internet, com TV a cabo, com cozinha. Então, nessas viagens, conforto absoluto e uma acomodação que faz parte da atmosfera local. Porque você ir para uma grande capital e ficar em um hotel funcional, por uma questão estratégica e financeira, ok. Mas você ir lá e ficar em um hotelão mais quadrado, você não está vivendo a verdadeira experiência local. Eu também acho que o que vale é esse negócio de você estar a ver como é que eles faziam há 100 anos atrás, não sei lá quantos anos, e ainda existe, né? Poxa, eu vou ver a Aurora Boreal, eu vou ficar numa palafita, tudo bem, readaptada aos meios de hoje. Mas é uma coisa incrível. Eu acho que quantos dias você calcula que ficaria numa viagem dessas, 10, 12 dias? Normalmente, nós regressamos ao Brasil no 14º dia, 13º ou 14º. Duas semanas, que bacana. É, porque assim, as pessoas me perguntam assim, mas duas semanas a gente ia ficar em um pequeno arquipélago. Eu falo, não, não é um arquipélago, é um arquipélago, uma ilha e uma cidade. Mas o motivo principal, as pessoas estão empreendendo uma viagem incrível para um lugar absolutamente maravilhoso. O que eu costumo dizer, se não houver a Aurora Boreal, o lugar é absolutamente fantástico de beleza durante o dia. Há muita coisa para fazer, muita paisagem para ver e, sobretudo, nós precisamos de duas coisas nessa viagem. A primeira, da ocorrência da Aurora Boreal e a segunda, do clima que permita que a gente observe. E me fala uma coisa, qual o maior perrengue que você passou lá? O perrengue mesmo é achar a Aurora. Toda noite vai escurecer, todo mundo pronto, vestido, alimentado, aquecido, entra no carro. Porque antigamente, assim, eu achava que, bom, céu é céu, né? A Aurora vai acontecer aqui, ela está aqui, ela está lá, eu vou ver. E não é assim. Você tem que sair de carro na noite. Ah, isso que eu ia perguntar agora. Até você achar. E chega a circular quanto tempo, assim, para... Olha, às vezes a gente sai dos nossos abrigos e 15 minutos depois está vendo. Às vezes você abre o teu abrigo e ela já está acontecendo em cima de você. E, às vezes, depois de duas ou três horas de procura, você chega no lugar que ela está bombando. E ali você fica uma hora, uma hora e meia apreciando a Aurora. Às vezes você vê, assim, numa noite você roda 20 quilômetros e vê 45 minutos de Aurora. Aí ela vai se apagando ali, você roda mais 30 quilômetros e vê mais uma hora de Aurora. Aí ela vai acabando por ali e você roda mais 10 quilômetros e vê mais meia hora de Aurora. Entendeu? Ela some num lugar, aparece no outro, mais forte, mais fraca, mais rápida, mais devagar. É um fenômeno luminoso, né? Então, ele se apresenta sempre de uma maneira diferente. Que bacana. E você, com 55 anos, já fez um monte de experiências. Você acha que essa foi a mais legal? Você se considera realizado? É, eu acho o seguinte. Eu sempre estarei pronto para viajar, para conhecer novos lugares, novos fenômenos, conhecer novos povos, novas paisagens. Mas essa é uma viagem que eu falo que é uma viagem do meu coração. Então, eu acho que a minha vida inteira, independente de onde eu for, para onde eu estiver viajando, eu sempre irei a esse lugar, a essa região. Que bacana. Desde que eu tenho visto a hora laboral, 20, 30, 50 vezes antes. Cada vez que eu vejo, é uma emoção diferente, é uma composição de cenário diferente, é uma atmosfera e é uma sensação gratificante diferente. E a última pergunta que eu queria fazer, como que você se preparou, né? Para passar para essa fase de, ou pela fase de Homem de Prata, financeiramente, a sua saúde e emocionalmente. Como é que você fez esse mix, né? Para chegar nessa idade, você já está passando agora, para a terceira fase da vida, 55 anos, que é uma das coisas que a gente busca bastante aqui no Homem de Prata. Bom, eu acho que, começando pelo aspecto mais prático, financeiramente, eu lembro que, lá atrás, quando eu tomei a decisão de não seguir, não fazer uma universidade, não buscar uma carreira tradicional, meu pai gostaria que eu fosse engenheiro, porque ele era engenheiro, minha mãe gostaria que eu fosse advogado, porque ela era advogada, e, na época, eu decidi que eu tinha que trabalhar, correr atrás, eu queria ser fotógrafo. Então, a primeira coisa que me surgiu assim, olha, não tem um preço a pagar nisso, né? Talvez você seja um... seja uma coisa mais alternativa, assim. Então, eu acho que, financeiramente, eu ainda estou correndo atrás, né? Não posso esmorecer nesse momento, ainda tenho mais coisas para construir e para fundamentar. emocionalmente, eu me sinto bem, acho que está de acordo com a minha idade, basicamente, é isso. Profissionalmente, eu acho que as coisas foram, como eu falei, que eu acredito muito em confluência de fatores e de coisas, né? Por gostar de vinho e de gastronomia, essas coisas foram se aproximando, eu fui me aproximando delas. Por gostar e ser absolutamente aficionado em viagens, teve uma época que eu... Para cada dez viagens que eu fazia, eu recusava outras sete ou oito, porque não tinha data, tanto, tanta viagem. Eu viajava cinco ou seis vezes por ano. Essa época já passou, mas, profissionalmente, eu sigo produzindo conteúdo, sigo fotografando, principalmente para o segmento de gastronomia e de vinhos. Em breve, lançarei um novo portal, uma nova revista online, que vai falar do quê? De viagens, de gastronomia e de vinhos, como não podia deixar de ser. E é isso, sigo aí na vida. Johnny, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado pela sua participação. O Homem de Prata agradece muito. Eu queria também fazer um agradecimento à Great Place to Work, que nos cede, gentilmente, seu espaço nas nossas gravações, nas nossas lives. Obrigado. A querida Água Prata, que nos prestigia desde o primeiro dia do programa. Fique com Deus. Homem de Prata, uma geração de valor. Obrigado.